Sempre que junta dois loucos, sabe o problema não é pouco Um fortalece o outro, o drink rola é louco O sobrenome é perigo, nunca andaram nos trilhos Convoca as amiga louca, que a vibe dos moleque aqui é outra Passa tamo junto nem em canas, é problema chama Colando aí hoje não vai prestar Rolê todo dia da semana, com grana ou sem grana Se sobrar uma amiga pode me chamar Sempre que junta dois loucos, sabe o problema não é pouco Um fortalece o outro, o drink rola é louco O sobrenome é perigo, nunca andaram nos trilhos Convoca as amiga louca, que a vibe dos moleque aqui é outra Passa tamo junto nem em canas, é problema chama Tô colando aí hoje não vai prestar Rolê todo dia da semana, com grana ou sem grana Se sobrar uma amiga não é muito mais